Música Miguel Pereira Estamos em Miguel Pereira, gente Estamos aqui no Lago de Avaria Que é o cartão postal aqui de Miguel Pereira Gaelzinho Estamos com a companhia da Cicilinha hoje E a família da Cicilinha também A Flávia e o Júnior Daqui a pouco eles vão aparecer no vídeo Vamos ver muitas aventuras Segue a gente pra acompanhar tudinho Esse é o Gael Curte Esse é o Guilherme Curte Eu sou a Samara Cicilinha E esse é o Vem Curtir Música A história de Miguel Pereira Se entrelaça com a história dos trens Que faziam o transporte de café pra essa região Aqui nós estamos na região de Conrado É no caminho de Miguel Pereira É distrito E vale a pena dar uma paradinha Pra ver esse trenzinho Tem um parquinho aqui desse lado E as crianças amaram Seguimos aí de Cachoeirinha Mas antes Ponte Que atravessa aqui É a Ponte Ferra A Ponte Ferra Que já tá desativada Né Samara Engenheiro Engenheiro Paulo de Fronten A gente vai subir Vamos ver como é que é lá em cima Estamos aqui Em cima do viaduto Você sobe pelo ladinho ali E chega aqui nessa parte A ponte já tá bem deteriorada Tem que ter muito cuidado Tem que ter muito cuidado O que que é filho? O trem vai passar aí E vai machucar Mas o trem não passa mais aqui não Aqui foi inaugurado pelo Dom Pedro II Ou primeiro, não sei Vou botar aí qual deles foi E pra passar o café Aí depois disso Passava trem turístico Até o famoso trem azul Mas aí também foi desativado Essa aqui é a única ponte em curva Feita de ferro no mundo Que lindo Olha lá no alto filho Deve ser uma... Ele vai te morder Gente, achei que ele ia pular, tá? Ele pular Ele pulou Estamos na cachoeira do Poção Papai tá lá embaixo Com o Gael Papai da Cecília com a Cecília Aproveitando que tá um calorão E aqui tem uma queda d'água bem legal Aqui tem um pontozinho Que vende cerveja, porção Não tem refeição Aceita cartão de débito E lá embaixo tem mais alguns lugarzinhos Que vendem coisas, mas só no dinheiro Olá, galera O sol não tá nada forte Nada, nada, nada A gente só tá, tipo, pegando fogo E a tegrida, né? Pra entrar no carro é uma loucura Muito sol, muito quente Dizem que Miguel Pereira Miguel Pereira tem o melhor clima Não sei por que clima Porque é muito quente Miguel Pereira tem o clima de bambu Tava muito quente A gente quase que levou Balde de água da cachoeira Pra poder entrar no carro Tá muito quente Tá demais Fica calor, Gael? Não Não, não, ele cairoca Ele cairoca, ele cairoca O dia mais quente do verão do ano Do ano Caraca Olá, olha aí Onde você tá indo, filho? Onde você tá indo, filho? É, na terra de dinossauro Quem quer ver dinossauro aí? Onde você tem? Agora viemos aqui na Rua Torta No centro de Miguel Pereira Vamos dar uma voltinha aqui Tá muito bonita Tem aqui um cabinezinho Vou tirar foto Tem um fotógrafo Que fica ali tirando as fotos profissionais Eu vou depois perguntar Quanto que custa E logo aqui É a Rua Coberta Aqui é o restaurante do Tiranossauro E mais pra dentro Tem outras coisinhas Em breve vai ter uma Maria Fumaça Que vai sair dali da frente também Deve ficar muito legal Tem um bandeirão lá na frente Aqui é a Rua Torta Vamos dar uma voltinha agora Passear Eita Bom gente, finalizando aqui o vídeo A gente tá aqui na Rua Coberta Que é um polo gastronômico Aqui de Miguel Pereira A gente comeu no Chemichu Tava uma delícia E é um lugar bem legal Bem movimentado, bem bonito E ali do outro lado da rua Tem uma parte de um parquinho de criança E logo aqui vai ser a Maria Fumaça Que eles estão construindo ainda Vai ficar muito legal A gente pretende até voltar mesmo Pra poder ver essa outra parte Obrigada por assistirem Quem gostou se inscreve aí no canal Que ajuda muita gente Deixa um like, um comentário Até mais! Tchau! 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 Obrigado.